Música Kandahar é a segunda maior cidade do Afeganistão e capital da província de mesmo nome. Sua população se aproxima de 652 mil habitantes e os Pachituns formam a grande maioria dela. O idioma mais falado é o Pachitu, além do persa. Esse maior e mais conservador grupo étnico do Afeganistão é conhecido por suas ideias fundamentalistas, onde o comportamento é ditado por um código de conduta chamado Pachituali, que prevalece sobre as leis do país, especialmente nas zonas rurais e cidades dominadas por essa etnia, como é o caso de Kandahar. Mas alguns Pachituns que adotaram a vida urbana tendem a ignorar as regras do Pachituali. Na década de 1990, um movimento nacionalista e fundamentalista entre os Pachituns deu origem ao Talibã. Kandahar é considerado o berço desse movimento que impôs uma versão hiperconservadora do Islã e governou boa parte do país entre 1996 e 2001. Apesar desse governo ter sido reconhecido por apenas três países, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão. Para muitos, o Talibã é uma organização terrorista. No dia 13 de agosto de 2021, o Talibã retomou o controle das cidades de Kandahar e Herat. Enquanto os Estados Unidos retiravam suas tropas, cidadãos e aliados, Cabu, a capital do país, foi tomada um mês depois, provocando a fuga de muitos afegãos e a retirada da maioria dos estrangeiros. A situação das mulheres requer especial atenção e orações. Elas foram, mais uma vez, totalmente banidas da vida pública. Muitas morrem durante o parto por não poderem ser atendidas por médicos homens. Um terço delas sofre violência física e o suicídio entre as viúvas é algo comum. Em 2018, o nível de alfabetização das mulheres havia chegado a mais de 55%, o que lhes permite acessar literatura que pode levá-las ao conhecimento de Cristo. Os pastituns não têm a Bíblia completamente traduzida. Há apenas alguns trechos do Antigo Testamento, alguns recursos audiovisuais, como o filme Jesus, e a transmissão por rádios e programas cristãos na língua pastitú. Essa escassez de recursos, aliada à dificuldade de declarar abertamente a própria fé e a proibição do proselitismo no país, fazem com que a tarefa do anúncio do Evangelho seja bastante difícil entre os pastituns. Oremos. Ore para que a igreja dobre os joelhos pelo povo de Kandahá, para que eles possam conhecer Jesus, que Deus se revele a eles, mesmo que por meios de sonhos e visões, que possamos ver um movimento de pessoas vindo a Jesus como nunca antes. Ore para que Deus envie obreiros para Kandahá. São grandes os desafios a serem enfrentados. Clame para que Deus abra as portas de Kandahá e do país inteiro, a fim de irem para lá médicos, homens de negócios e outros profissionais seguidores de Jesus Cristo, desejosos de compartilhar a sua fé com os pastituns. Clame pelas mulheres, pastituns. Que o Senhor as livre miraculosamente da violência e da maldade dos familiares e da comunidade. Que elas possam experimentar a verdadeira liberdade que só pode ser alcançada em Cristo. Ore para que os pastituns que vivem em países onde há acesso ao Evangelho sejam alcançados e que, então, falem aos seus familiares e amigos sobre o amor de Jesus, que se entregou naquela cruz pelo perdão dos seus pecados. Clame pelos poucos seguidores de Jesus que mantém secreta a sua fé. Peça por proteção, livramento e ousadia do Espírito Santo para que possam anunciar as boas novas aos seus. Ore para que 10% do povo de Kandahar conheça Jesus como Senhor e Salvador até 2030. Música Música Legenda Adriana Zanotto